Ei, yo! Oi, caras de boas! Ah, eu não vou me enrolar muito nessa entrada, não, porque como vocês podem ver, eu tô, tipo, perdida aqui no meio de tantos recebidos porque está super acumulado. Dá licença, dá pra parar de agarrar ela? Eu tenho ciúme. Pode vir aqui. Pode vir aqui. Pode vir. Mas, que absurdo. Pouca vergonha. Vem ali. Pula em mim também. Pula? Não. Vai pular na Bruna, então. Em mim não pula. Para oi pro pessoal. Dá oi pra ele. Dá oi. Nesse vídeo vai ter surpresa da Caixa da Alegria. Vocês já estão sabendo como é que funciona. Então assiste esse vídeo do início ao fim pra não perder. A primeira comprinha vai ser... Dove. A primeira comprinha é ótimo, né? Eles me mandaram um condicionador e um shampoo fofinho, cor de rosa. Cheiroso. Usarei. Obrigada, Dove. Essa caixinha aqui, que eu usarei muito a caixinha. Pode ter certeza. E ela é da Bepontol Derma. E aqui dentro veio 3... Regenerador labial. É porque eles viram o tamanho da boca, então. Vamos ajudar essa menina, porque... Tá dando. Eles mandaram uma cartinha aqui. Dia 13 de abril é comemorado. Dia do beijo. Nossa, pra vocês verem como está acumulado esse recebido, né? Faz um tempinho que eu não postava. Sabemos a importância da hidratação para manter o corpo saudável. Nananá. Olha, é um super hidratante, hein? Tem pró-vitamina B5, vitamina E. Vamos usar. Ah, olha. Eu achei que era tipo manteiga de cacau, mas não é não. E aí? Ele é branco? Sim. Ah. Muito obrigada, galera da Bipantol. Eu gostei tanto do hidratante, porque vocês viram que a boca absorve e depois ele não fica mais branco. E gostei muito da lata também. Muito obrigada. Eu tô muito amoura hoje, né? Ah, é! Essa caixa é da Hasbro. E eles me deram uma Little Pony, que vocês já devem ter visto, que é a Little Pony preferida da Carolyn. Acho que nem o pessoal da Hasbro sabia que eu ia usar tanto esse My Little Pony, né? Esse aqui é a My Little Pony. E olha só que bonitinho que eles colocaram. Você conhece a Twilight Sparkle? Acho que esse é o nome dela. Ela é líder, corajosa, destemida e tem uma característica única. É mágica. Misturar ingredientes caseiros e transformá-la em produtos de beleza é um dom. Enquanto você leva essa magia pro universo do YouTube, a Twilight leva a dela para o mundo de My Little Pony. Oh! Que amor! Muito obrigada, gente. Eu adorei muito. Sério, 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 sério. Recebi essa caixa aqui, gente. O que falar dessa caixa? Mal conheço e já considero pacas. Essa caixa aqui eu recebi da NYX, porque, pra quem não sabe, a NYX agora chegou do Brasil. Yes! Porque antes não tinha nem uma loja física, né? Agora tem uma loja no Rio de Janeiro. Gente, pera. Cheia de maquiagem! Cara, pirei. Pirei, pirei, pirei quando eu recebi. Tipo, eu ficava assim. Eu nunca recebi tanta maquiagem de uma vez só na minha vida, cara. Tem tudo que você puder imaginar aqui. Quando eu me formei em maquiagem, eu pensei assim, cara, eu preciso ter os batons da NYX. E eu corri o mundo inteiro. Não, o bairro, né? Todo. Pra tentar encontrar alguém que vendesse os batons. Foi uma loucura. E agora... Eu recebi essa caixinha, gente. Ah, meu Deus. O mundo é muito louco, né? Eles mandaram um bronzer maravilhoso. Na verdade, tem muita coisa aqui. Se for mostrar uma por uma, vai dar um trabalho. Mas mandaram uma palheta de sombra maravilhosa. Um tipo lápis de boca, assim, gordinho. Os batons igualzinhos que eu comprei quando eu comecei a maquiar. Esse duo aqui de corretivo. Primer. Lápis de olho. Batom. Mais batom. Mais primer. Uma palhetinha maravilhosa de corretivos. Olha só que gracinha. Esse B.C. Pop. Ele é tão fino, cara. Mas tão fino. Olha. Dá pra ver a fumacinha aí? Maravilhoso pra fazer acabamento na pele, gente. Olha. Ai, para de desperdiçar. Para. Olha esse blush. Que coisa mais maravilhosa e divina desse mundo. E o meu preferido, que vale até um momento especial pra ele, que é essa palheta aqui, ó. De iluminador. Gente, sério. Olha só. Ela já tá toda batida, porque ela foi comigo em todas as viagens que eu fiz desde que eu ganhei. Eu ganhei há pouco tempo, na verdade. E já dá pra ver que eu usei bastante. E é esse iluminador que eu tô usando aqui, ó. Tá vendo o nariz aqui? Cara, essa palheta, ela é maravilhosa. Eu nunca vi na vida um iluminador como esse. E olha que eu testo o iluminador muito, porque eu acho que o iluminador é um negócio que dá um acabamento incrível na maquiagem. Deixa a maquiagem outra maquiagem, sabe? Tipo, você passa maquiagem sem iluminador, é ok. Mas se passa o iluminador, você é tipo... E esse iluminador é maravilhoso. Fiquei muito feliz se vocês vieram pra cá. Com certeza, quando eu for pro Rio, eu vou passar aí. Não sei necessariamente se vai ser agora, porque agora eu estou cheia de maquiagem, né? Agora não, né? Mas eu irei. E muito obrigada, viu? Gente, eu tô feliz com essa maquiagem da Lix. Isso aqui também, vocês podem ver. Eu não me aguentei. E como faz tempo que eu resbi essas coisas, eu não tinha tido tempo de gravar os vídeos recebidos. Tudo eu usei, né? Porque eu não vou ficar guardando a caixa dele. Recebi essa coleção incrível aqui, ó, de pincéis. Todos estão usados, como vocês podem ver. Que é da Real Techniques by Sam e Nicky, ó. São três cores que você compra por coleção. São pincéis de extrema qualidade. Eles são muito bons, muito precisos. Olha o tamanho disso aqui. Não cai um pelo. Sem brincadeira. A maioria dos pincéis que eu tenho, eles acabam soltando um pelinho ali, um pelinho aqui. Isso aqui não solta pelo. Ele é maravilhoso. É muito macio. Tipo, tem pincel pra tudo. E você não precisa comprar a coleção toda. Você compra, tipo, ah, eu quero um pincel só pra fazer o olho. Aí você compra a coleçãozinha de pincel de olho. Eu quero pincéis Kabuki pra base. Aí você compra... Opa, você quer da U. Aí você compra pincéis pra base. Eles vêm em caixinhas maravilhosas. Vêm até com um fotinho pra você guardar, que eu não sei onde tá. Mas, gente, maravilhoso esse pincel. Eu acho que hoje é um dos melhores pincéis que eu já tenho. E eu tenho muito pincel. Muito obrigada. Olha essa Beauty Blender. Por um glamour, né? Eu não usei até agora porque eu tô com dó. Mas ela é toda mascazinha. Mais maquiagem. Maquiagens maravilhosas da minha amiga Bruna Tavares. Ela mandou bases que eu já fiz até resenha pra vocês. Então vocês podem ver. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês assistirem o que eu achei delas. Veio também vários batons líquidos que eu amo, gente. Batom da Bruna Tavares. Ou tanto Bruna Tavares quanto Pós-Feministice são os melhores batons da vida, assim. Maravilhoso. Vocês têm que usar. Eles são bem em conta e eu adoro. Essa caixinha aqui é da Vult. Eles mandaram esse copo dos Smurfs. E aqui dentro tem maquiagem, gente. Olha só. Adorei essa cor de esmalte. E também veio um duo de sombras. E parece que é um batom azul. Será que faz vira moda eu passar o batom de baixo? Tá, tipo, com o contorno bem certinho com o teu batom de baixo. E agora tá, tipo, azul, tipo... Glamurosa. Ah, tu maravilhosa. Você que tava lá também? Combinando com a roupa. Em seguida da Vult, eu recebi essa pasta aqui, ó. A pasta dos sorris da gente. Que é o novo lançamento da Vult, que são os sticks. Práticos e fáceis de usar. Cores para atender os mais variados tons de pele. Olha só que legal. Ele acende tudo aqui, ó. Completinho. Esses aqui são os blushes. Esses aqui são os iluminadores. E esses aqui são os corretivos. Pigmentado, né? Eu achei o mais legal é que eles são bem fofinhos e bem pequenininhos. Então é muito fácil de carregar, né? Porque é aquela paleta de gancho de contorno, sabe? Você coloca na bolsa e já era. Vamos ver o contorno escuro. Isso é muito legal. Eu adorei essa cor de contorno. Ela é muito... Qual que é a palavra? Versátil. Não era essa palavra. Mas serve, mas serve. Essa caixinha está pesada, hein? Rapaz! É, então tá, né? Aê! Esse aqui é da Dismap Cosmetics. Eles mandaram vários produtinhos de cabelo, muito bem embalados, muito mesmo. Calma lá, já mostra. Nossa! Eu li aqui, peguei o negócio e li assim, condicionador bomba de banana. Aí eu fui cheirar e tem cheiro de tutti-frutti. Aí eu falei, mas não é de banana? Aí eu voltei a ler e vi que não tem nada de banana aqui não. Eu que li porque é esse, né? Condicionador bomba de proteína, whey protein. Explosão de hidratação e crescimento para todo tipo de cabelo. Olha só. Ó, broto de bambu. Shampoo de broto de bambu. Nossa Senhora, olha o cheiro disso. Eu queria dar para vocês cheirarem, mas como eu não tenho como fazer isso, ó. Chiclete. Gente, que maravilhoso. O cheiro disso aqui, bomba de proteína. Nossa, cara, eu vou usar. Nem que seja só para ficar cheirando chiclete, gente. Que maravilhoso. Tem outra máscara aqui, que é que eu estou tentando abrir lá desde o começo. Creme de tratamento para mãos e peças. Então eles não vendem só coisa de cabelo, viu, gente? Hum, cheiroso, cara. Tudo que eles fazem é muito cheiroso, adorei. Muito obrigada, Dismap Cosmético. Eu vou usar todos os produtos de sinjar agora. Vou terminar daqui, já vou tomar um banho, já vou passar, ó. Só para ficar cheirando chiclete por aí. Mais shampoo. Espera aí. Opa. Reconstrução total. Deixa eu ver se tem cartinho. Não. Olha, veio com uma necessaire. Maravilhosa. Esse aqui é da Panvel. Panvel Hair Therapy. Para o tratamento de diferentes tipos de cabelo. Possui pH balanceado, livre de sal e parabéns. Oferece a mais alta tecnologia de hidratação. Uh. Veio a alcoola de reconstrução. E um condicionador e um shampoo. Amei essa embalagem, gente. Muito maravilhosa, né? Muito obrigada, Panvel. Um beijo. Esse aqui é da Paper Pop. Já faz um tempinho que eu conheci aqui. Estava aguardando para mostrar para vocês. Calma lá. Deixa eu abrir com cuidado, né? E ó, eu que escolhi, gente. Eu que fiz, você viu? Porque Paper Pop é um site. Você entra lá e você escolhe como você quer que seja o seu caderno. Então você escolhe se vai ser listra. Aí você pode mudar a cor das listras. Você coloca a sua inicial. Você coloca um símbolo. Você pode fazer do jeito que você quiser. E você escolhe se o seu caderno vai ter linhas ou não vai ter linhas. Como eu já tenho alguns cadernos por linha, eu peguei esse aqui totalmente branquinho. Ó. Olha que gracinha. Gostou? É meu. Tá escrito Kim, ó. Muito obrigada, Paper Pop. Amei. Achei a qualidade muito legal também. A capa é bem dura e, tipo, tá escrito Kim, entendeu? Tá me lembro o coração. Claro que eu fui lá e digitei Kim pra Tequim. Mas tá escrito Kim. E eu fingi que foi uma surpresa. Olha só o mascoto, a caixinha do seu pet. Alguém ganhou o presente, hein? Ah, fala presente. Vem seco, né? Olha só. Veio uma pazinha, uma vassourinha de catar cocô. É um pozinho que, se ele fizer xixi, você pode jogar esse pó em cima do xixi e ele vira... E ele suga o xixi e vira um pozinho que você pode varrer e juntar também. Ah, então a pazinha é de juntar xixi, não é de catar cocô. Legal, né? Então agora pode fazer xixi na casa toda. Não tem problema mais, não tem problema. Mas pode fazer xixi em tudo agora, pode. Agora pode. Ah, ganhou um xampu, hein? Ganhou um xampu. Ficou feliz com o xampu? Vamos tomar banho? E foi embora. Calma, tem presente aqui ainda. Volta aqui. Olha só o que o Bart ganhou. Olha só o que o Bart ganhou. Quem disse que esse aqui é seu? Quem disse que é seu? Você gosta de biqueto? Ai, gosta de biqueto. Ai, como ele gosta de biqueto. Muito obrigado, mascota, pelo presente. Esse aqui não vai durar muito não, tá? Só da Txabay, claro. Porque você é destruidor, né, menino? Você é destruidor, né? Mas ele fica tão feliz com ela. Tá bom. Recebi alguns copos, Mason Jersey, etc. Da Rock in Rio. Olha que gracinha. Olha, dentro tem outro copo. Opa. Hey ho, let's go. Esse aqui é o meu preferido. Eu recebi dois livros. Um é Dissoluto, da Ana Sol, com a Elisandre Tenebrá. E esse aqui também, da Bel, Fran e Nina. Olha que lindo esse livro, gente. Olha só. Você lembra que teve uma vez, no Stories, que eu fui no evento da Passarela, e aí uma semana depois eu falei assim, gente, gostei muito dos sapatos de lá e vou comprar um deles. Só que eu quero que vocês me ajudem a escolher. Eu gostei dez fotos de dez sapatos diferentes e vocês votaram em qual vocês queriam que eu comprasse. E aí a Passarela viu isso daí e me mandou todos os sapatos. Dá pra acreditar no negócio desse? São dez pares de sapatos, todas as minhas opções, ó. Veio esse aqui, que é algo um pouquinho mais social, mas eu gostei da ideia de ser branco e tal, pra eu ir a um evento. Esse chinelo aqui, não sei se é um chinelo, é um chinelo... chinelo... tabanco... dourado, bem gosto, né? Esse aqui que vocês já me viram usando várias vezes, né? Ah, que bota maravilhosa! Olha esse aqui! Olha esse sapato! Muito obrigada, Passarela! Vocês ganharam espaço só no meu coração! Estão na área da Caixa da Alegria! Tem que estar seguindo lá no Twitter e twittar a frase O canal daqui é o melhor! E colocar a hashtag Caixa da Alegria. Amanhã às 8 horas da noite a quem vai entrar lá no Twitter vai digitar a hashtag e o primeiro tweet que aparecer vai levar... Êêêêê! Fica de olho nos stories do Instagram pra você ver se é você que ganhou e também na sua caixa de mensagem privada do Twitter porque é por lá que a gente vai entrar em contato com você pra pegar o seu interesse. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho